És tu sozinha que... Eu é que faço essa triagem e faço a proposta aos coordenadores, à direção, e digo que tenho este tema. A Guiné-Bissau foi assim, por exemplo, não é? Eu expliquei, está a acontecer isto, isto e isto na Guiné-Bissau. Foi uma sugestão? Foi uma sugestão minha. Normalmente é o que acontece. Sim, mas foi uma sugestão que te fizeram? Não, não, não. Eu decidi, ou seja, comecei a perceber o que estava a acontecer na Guiné-Bissau. E comecei a procurar um bocadinho mais, tentar compreender. A certa altura eu disse, isto não pode continuar assim. E percebi que algumas pessoas tinham tentado fazer esta reportagem que eu acabei por fazer e desistiram, ficaram pelo caminho. Eu disse, não, eu vou agarrar isto. Mas para agarrar isto tinha que ter a autorização da direção, com o aval da direção. E propus à direção de informação e foi de imediato, eu disse, era-me que sim. Portanto, essa relação também é incrível. Já sabe o que é que vai fazer a seguir? A direção de informação. Já tens temas... Eu sou gêmeos, portanto a minha cabeça é... Estás aqui, mas estás no sítio, não é? Neste momento há uma conceição que está no sítio. Estou aqui, aprendi a estar presente. Agora estou aqui. Mas sim, sei o que é que vou fazer a seguir, em princípio. Sim, ainda não posso revelar, mas continuarei com a investigação. E é mais uma daquelas sensíveis? É. Muito. Sim, sim, sim. Portanto, isto é violação clara dos direitos humanos. Não há direito. Tu não podes desembarcar no aeroporto de Bissau e seres raptado, e seres torturado. E deixado num descampado qualquer, como se estivesse morto. Eles achavam que ele estava morto. E a pessoa em questão, um advogado e ativista político, desperta cinco horas depois. Não se conseguia sequer arrastar, não conseguia falar. Apareceu uma criança, que ele diz que ainda hoje não sabe de onde é que aquela criança surgiu. E o miúdo assustou-se, olhou para o ativista, assustou-se, que ele estava desfigurado por completo e a criança fugiu. O que é que ele fez? Foi tentar perceber por onde é que ia a criança. Que percurso ou que trajeta que a criança iria fazer. Ele fixou aquilo. E quando conseguiu arrastar-se, foi durante horas, arrastou-se, seguindo aquele percurso. Ou seja, ele pensou, se a criança foi por ali é porque existem adultos daquele lado. E efetivamente conseguiu encontrar gente daquele lado. Deram-lhe a mão e diz que tentaram matá-lo mesmo assim, quando descobriram que ele estava vivo. É para isso ser uma história de terror. É. É. Imagina estares, estás aqui diante do teu microfone e entra aqui gente aos tiros. E tu abandonas a emissão do teu programa e tens-te fugido. Sim. E de repente tens alguém que aponta a arma para a câmara de videovigilância. E acha que destruiu. Tens esse registro? A investigação é isso. Vamos ver amanhã esse registro? A resposta é sim. Não posso contar mais. Claro. Amanhã é um registro. Chama-se União e Luta. É reportagem. Muito bem.